Mano Não sei porque eu ri assim não Vi do Dossola, mano, do Douglas, né, mano Eu vi esse vídeo no TikTok Quando saiu essa live Eu lembro que todo mundo ficou falando Léo, tu tem que assistir o novo vídeo do Douglas Ele fez uma live Eu vi, rapaziada, eu sou inscrito no canal do Douglas Cês acreditam que eu tinha Via o título da live, via a thumb da live Cês acreditam que eu sou inscrito No canal do Douglas Eu assisto o vídeo dele e eu sou inscrito Cês acreditam nisso Aí eu falei, não, se ele transformar em vídeo eu vou ver Só que eu não vi a live Aí nisso, eu lembro que no outro dia Eu abri o Instagram E ele postou Eu já recebi alguns spoilers, tá Eu já recebi alguns spoilers Porque eu vi o vídeo dele no Instagram De um minuto ali, mais ou menos ali O cara botou a mulher pra lavar a louça Oi, eu chamei o irmão do Job pra casa Sim, eu tava em live até que eu dei a ideia De quem me mandasse o dinheiro pra pagar, eu chamava Ah, foi no dia do tio Paulo Tinha coragem de pagar uma GP E quando ela chegar aqui, nós ficar jogando Até que... Pinhas mandou 200 reais Botar a GP pra jogar algum jogo de terror Não, mano! Quando eu falei a ideia da GP, eu falei zoando Porque eu tava vendo meme E eu não esperava que ia fazer nada naquele dia Eu tava meio triste Pra baixo, com depressão Mas enfim, depois eu fui até chamar com uma GP E spoiler Eu consegui Botamos ela pra jogar Botamos ela pra lavar a louça Fizemos ela ler a bíblia E muitas outras coisas que vocês vão ver nesse vídeo Então é isso, espero que vocês escutam Bora! Ok, achei uma aqui, maneira Me chamam Ela é estudante de nutrição Em tempos vagos, sou acompanhante Mano, a mina... Beleza, tá, vamos lá Se a gente der sorte, é agora Rapaz! É a primeira vez que eu tenho uma dúvida dessa Eu não tô nem acreditando, velho Opa, boa noite É a Melissa? É eu sim Quem é? É o Jonathan? É o Jonathan? Não, número privado Não tem nem como saber quem que é Não, é o Jonathan Não tem preocupação, não Sou eu Nova geração Não, deixa eu te falar Ah, mano Você tá podendo trabalhar agora? Você tá com geração, né? Não, não tô Eu sinceramente quero te chamar pra cá Só que aí você tem que me ajudar um pouco Ah, eu tô vivendo de ajudar agora os outros Não tô vivendo de ajudar Não, mas eu vou... A mulher tá com grosseria Pagar Tô vivendo... Tô vivendo de ajudar agora Você acha que eu vou, né? A questão é Eu quero saber se você tá podendo... Deixa eu falar É muito grande o grupo de vocês, é pequeno Não, o meu grupo é só eu Meu apartamento é de 52 metros quadrados É só isso É porque eu tô nervoso É porque é a primeira vez que eu vou chamar de fato alguém Que trabalha com isso, entendeu? Por isso que eu tô um pouco nervoso Então não fique nervoso, não Você acalme, respire Tá bom, tá bom Você tá podendo atender? Tô, tô atendendo Você é virgem, é? Fala o que é, fala o que é Não É que eu tô passando um momento Que triste dúvida Você vai zoar mesmo na minha cara, velho Você vai zoar mesmo Eu duvido Pagar, você tá me zoando Ele censurou o chat Doando Acho que o chat tava falando um monte de monstruosidade também, né? Eu vou com meus clientes Falo que os pintores é pequenos Falo que quando eles jogam rápido Eu falo Eu acho que você tem voz E tem jeito de vir, gente Que é Esse cara Que foi isso? Que diabos é isso? Tá, vamos lá Eu vou te chamar Mano Que? Não, meu apartamento é arrumado Não, ele falou que tu não tá nem depilado Foi isso, não? Tô falando seu filho Não, meu filho é grande Tá na média, né? Quando vem assim, mal levanta Mano Não, você tá entrando no mérito Se meu filho vai subir ou não O que que é isso? Quanto você tem? Quanto você tem? Vem cá pra saber Você vai ter que vir aqui pra saber Eu tenho 21 Sou novo, zerado Cheio de testosterona na bunda ainda Esse 21 Tá na bunda Foi tudo pra mim Tá, você vai Não vai querer trabalhar Calma Eu vou te mandar logo no WhatsApp, tá? Confira em mim que vai dar certo Eu vou aí tirar sua vida de idade Deixa você bobo Tá bom Dei quatro vida de idade Deu certo Mas foi como? Durou pouco Quantos segundos durou? Eu geralmente Virgem assim Que nem você Não gosto na penetração Não, porque vocês não estão Mano, a menina Essa mina, boy Aí você me complica Olha só Ela desligou na minha cara Caraca, ela me humilhou E desligou na minha cara, véi Oi É o Jonathan Eu vou querer Eu vou mandar áudio pra ela, véi Olha só Eu quero te chamar pra jogar jogos comigo, né? É só pra jogar Não é pra fazer nada de errado Ok? Ela tá gravando áudio pra mim Calma, bora ver o que ela vai falar Tô falando que eu estava certo Que você era virgem Você vai pagar 350 reais Pra mulher ficar aí pra jogar com você Ah, não Queria ir trabalhar Queria ver o que você falou Que tinha de aplicação Tá bom Me manda um pix aí De deslocamento Eu vou aí até você Deixa eu ver aqui onde que é Beleza, rapaziada Manda cinco aí, rapaziada Olha, caraca Vambora, vambora, gente Mas eu tô falando que eu vou Eu vou me arrumar aqui Parece em 20 minutos Beleza Mano Vambora, Sade É bom que a menina é engraçada Desbocada pra caralho Vambora, Sade Ô, velho Eu tava de boa no meu quarto Ei, mano Eu tive que postar esse vídeo Aqui no canal secundário Era pra ter saído no solo live Não tava monetizando Tive que postar aqui Espero que... Ah Vem no meme, mano Eu tava de boa aqui no meu quarto Vem no meme Eu dei a ideia zoando Eu não achei que ia dar certo Meu Deus do céu O que nós vamos fazer aqui com ela, hein? Vamos fazer a listinha de jogos Que ela pode jogar Olha, eu tenho que lembrar Que ela já é de idade Não sabe usar WSD É de idade, é velho Tem que ser coisa fácil, tá? Outlast Lavar a louça Bora botar ela pra lavar a louça? Aí, ó Roblox FNAF Ah, mas FNAF Precisa de uma coordenação ali, né? Mano, eu tive uma ideia Botar pra ela Passar trote Para outra GP Nice, nice, nice Genial, mano Eu vou fazer isso Oi, saindo Eu vou estar saindo Ok Estou na espera Ela tá vindo É bom que ela foi se arrumar, né? Lê a Bíblia E porra, fogo e água Verdade Bora ler a Bíblia Douglas Hã? Quando ela chegar Pede ela pra lavar a louça E depois que ela se distrair Abaixa as calças dela Ó, meu, eu cortei uma bagunça Tem que arrumar Meu Deus do céu Ela achou que eu ia entender de nada, meu irmão Ó, minha casa tá um bicho Tá tudo bagunçado Essa água Que é o lanche que eu pedi Ó, ela deu sorte Tem pouca louça aqui, ó Caralho O cara mora sozinho Lavar a louça, mano Já está preparando o abatedouro? Já Parando aqui, né? Deixa eu botar as coisas pra cá Ah, mano Deixa eu mexer aqui a porta Nem tava bagunçado Opa, nem vi que tava bagunçado Tá aqui, ó Tá aqui O controle tá aqui Tá aqui Mano, o pior é que isso Mano, essa porra Ó, essa porra Sabe pra que serve isso aqui? Pra mexer, pô Você pode pegar uma colher e mexer Mas não Tem um bagulho pra isso E eu tenho uma merda dessa Pra cá Pra cá Pega esse balde daqui Mandar uma arrumadinha aqui O pior é que eu acho Se eu morar só também Eu não arrumava nada não Essa é uma bagunça da porra E aqui Maneiro, né? Já tava A sorte é que eu moro com a mulher A mulher fica falando Ei, barão Olha Amoçar Lava a louça Que você ia amoçar, viu? Fizoca mandou 5 reais Você é muito doente Não tô acreditando Cara Para de arrumar a casa E pede pra ela arrumar Não, calma aí Mano, ela tá Para de arrumar E que tu me arruma Chegando, velho Tá chegando Ela já tá chegando Vou descer lá embaixo Vou descer lá embaixo Oi? Nada Só embaixo Não acredito Bora lá Gente, chegamos aqui Gente, ela chegou Ela tá aqui Ó, chegou Senta aqui Senta aqui Rapaziada Tá porra, moça Ei, Jorge Toma aí Vai, senta aí Ei Chegou, rapaziada Quem falou que não consegui Obrigado aí Tá, tamo junto É porque ele tá do jeito Eu estaria com vergonha, mano Cheguei no vírus No vírus? Por quê? Você falou isso Eu fiquei até triste, mano Ai, gente Desculpa Não, tudo bem Eu te perdoe Cheguei no vírus Não pode falar besteira Nesse trem? Pode, pode Que é a vontade Que é a vontade Não, mas não mostra Se não acaba comigo Complicado Mano, ele tá com a câmera Mesmo nos peitos dela ali Não, mas não mostra Se não acaba comigo Ó a câmera Ó a câmera Complicado Oi, te amo Vou bater aqui Tia, olha só Meu nome é Douglas O bom que ele censurou o chat Já tá Mano, acho que tava falando Muita besteira, né Eu sei Estamos aqui para fazer Algumas perguntas Mas você quer saber O pessoal quer saber Ela querendo ler Olha, ele perguntou assim O Elcid perguntou Qual foi o cliente mais estranho Que você já teve Além de mim Qual foi o mais estranho? O mais estranho Vixe, menino Vixe Como assim? Ah, o mais estranho Que você já pegou Ah, mas tem coisa Que não dá para me falar aqui Pode? Tipo o quê? Tipo assim, era um cordão Ele era bem gordão, sabe? Aham Ele fez o quê? Eu botei do nele Botar o dedo nele? É Não, não, não Não, calma aí Douglas é virgem Mandou cinco reais Bença, tia Douglas é virgem Deus te abençoe Eu vou dar promoção Para vocês no conteúdo Eita Oi Boa noite Silvio Santos Está sendo muito divertido Ixi Você quer matar macacos? Ah, é o mata-macaco O que é isso? Matar macaco, é simples É jogo? Não Faz piadas sem coisas Que eu não entendo Essas piadas sem Não, não Ele também Quanto que eu já ganhei? Como assim? Quanto que eu já ganhei? É Meu Deus do tanto Eu trabalho nisso há três anos Bença, dama da noite Você é muito linda Vim te falar Que esse mano Do seu lado é virgem E tem dois Se intussir de rola Ele já falou em live Eu acho que ele é virgem Pode tratar ele na live Vamos fazer uma enquete Ele não é virgem não, gente Não sou, gente Olha lá Tem o cara de virgem Ele não tem cara de virgem não Se ele fosse virgem Ele não estava de boa Assim, perto de mim Ah, tô tranquilo Que isso? Eu sei que eu ia chegar aqui Às vezes Me ensinando Moça Quando você vai parar de falar E tirar a roupa? Não 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 tá bom tá bom tá bom tá pô mês fraco não vou virar gp também vamos lá no mês fraco você vê vinte mil fácil você começou quantos anos aí para o povo já tá me chamando de tia aí você começa com você tá há quantos anos então não vinte e oito vinte e oito tá novo eu tá nova pois e tá ver não tava mesmo não por três anos tem três anos mudou sua vida o que vinte mil no mês paul rapaz tá mudando ainda consegui tô falando conseguindo fazer a faculdade que eu queria que período de nutrição a gente eu sou estudada meu Deus me respeita ela é estudada os negócios aqui também foi carinho né vinte e cinco mil para pôr essa a compra o apartamento não tá quitado mas ficou muito bonito gente eu não tenho carro ainda não tem carro ainda não tem carro ainda mas vai dar certo ainda eu tenho cliente que paga minha faculdade sério tem claro é exclusivo é ó esse aqui foi um cliente deu seis mil zinque para ajudar e assim vai dar seis meses só para ajudar você acha que você já foi numa casa assim de um cara que é ricão tem mó dinheirão tem um flor rico de riqueza é direto beleza bora primeiro direto final então final então e aí a gente quer colocar você para jogar você sabe usar o mouse sabe clicar é só clicar só clicar é o seguinte moço cara me chamou para jogar cê tá doido trabalho mais difícil da minha vida foi esse aqui é o seguinte é que é mais vai chupar um pau né pega aqui o mouse tá só o mouse você vai usar não usar mais nada além disso não é de terror vai jogar tá jogando quatro não não é de não se preocupar não tô com uma respiração aí tem gente respirando aqui tem não tem não tem não não aperta os dois não aperta os dois mesmo tempo não olá viu ai você viu lá o menino fica vigiando o quarto de a você tem que segurar você tem que tirar esses bichinhos daqui com a luz beleza aperta a luz a luz agora oi passou a primeira noite é isso aí ó é aí ó nós calma e você consegue pô vai ligando até eu me assustei me dá uma mancha ai que dá isso aí e foi já era eu sabia e foi já era ele já foi um bora a prova agora tá aqui tua água quer mais? se você pega mais lá não é que tu leva um murro ainda não rola lavar a louça tem certeza? pra quê? você vai fazer isso comigo? judiação? é só lavar dois copos olha eu só vou porque eu quero tá não é porque ele tá mandando não não é porque ninguém manda em mim não tá certo, tá certo só dois copinhos só pra completar a missão só pra completar a missão vambora não, tem pouquinha louça o que foi? por que que eu não coloquei sete mil? aí ó, botamos a GP pra bolar a louça pode falar GP ou é ofensivo? não tranquila? não, calma aí asunho tamanho tem que tá saindo meio lavado não, hein? gente do céu a bateria ali na minha casa nossa, calma não, mas tá apagando, né? mas, não olha só mas o que que os caras fazem depois que acaba o tempo, né? depois que acaba o tempo? é ah, mano, eu... fica conversando comigo, eu mando ele embora ah, só fica conversando mas geralmente você atende em casa? atende na casa do cliente ah, tá, mas aí tipo... hotéis ah, já pegou o homem casado? hotéis ai ixi, é o que mais tem? ah, né? homem casado os caras não me contaram até pra singilo aí, ó já lavou dois copos, rapaziada dois copos já tá completo não, vem cá não interfere esse dentro da casa dele aqui, ó botar pra lavar completo, rapaziada já foi bora pro próximo vamos ler a bíblia agora mano pelo menos o versículo não, gente, sai da mágica, né? o amor é paciente olha, ele tá romântico calma aí, calma aí tem que ser devagar e com vontade vamos lá o amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se vangloria não se orgulha não maltrata não procura seus interesses não se ira facilmente e não guarda rancor eu ouviu amém, rapaziada amém, amém amém é pra aplaudir de pé é pra aplaudir de pé igreja tô pensando que acompanhante não acredito em Deus acredito sim que isso que isso não, eu vou ligar eu vou ligar você vai falar algum posso ligar pra um GP homem? ah, um trote pode seria legal aí, ó eu, Raivala ligar pra eu por quê? vou ganhar 20 mil eu o mês sei lá alô oi é aqui é a Melissa tudo bem? deixa eu falar você tá atendendo? eu tô tô atendendo tá disponível deixa eu te falar você atende homem? é porque aqui nós é um casal meu bem aí deixa eu te explicar qual que é o fetiche da gente você faz a ná eu tô luta não, eu deixa eu te falar vou te explicar a gente paga bem nós é um casal assim bem sucedido a gente paga bem você faz? eu vi aqui suas fotos depois eu como ele ai, pode ser você deixa, meu bem? eu deixo mas você pode cagar na minha boca também? eu vou comer ele primeiro aí depois se der tempo ele me come ah, ele não quer dar não ele não quer ele não quer dar não achei da graça tão pagando ele não quer fazer o que o cliente quer não não, não primeiro eu quero ver você é esperto primeiro eu quero ver ele comendo você porque eu já vi muitos caras comendo ele então já tá meio sem graça pra mim aí a gente paga o dobro eu vou mandar a localização pra você mas o negócio é o seguinte você quer que faz o que? faz cocô em você? cocô, mexa na cara dele dá um tapa nele cuspe na boca dele você já cagou hoje? hoje, hoje, inclusive eu tô com um pouquinho de diarreia meu Deus meu Deus melhor ainda meu Deus hoje eu tava hoje eu tava no shopping no shopping famoso lá no seu banheiro tive que ir embora nas pressas porque eu tomei bastante creme cagava no shopping eu vou fazer gigi na roupa meu Deus meu Deus ai é melhor ainda é bom que vira o milkshake o trote era pra ser seu mas você que fez o trote e nós uai, você você é até bonitinho viu nós foi passar um trote mas que acabou sendo trotado ai ela tava gravando? é, nós tava gravando aqui você fez nós rir pra caralho valeu parceiro valeu ai rapaziada vambora vambora a menina é moda e boa a menina é legal pra caralho mas também por 350 contas também seria incrível mais do que eu trabalho você prefere moça eu já tinha feito indo embora já indo embora? quando acaba você já vai embora já vai embora coisas que você acha chato quando um cara te liga um trem que enrita a gente o cara ficar insistindo pra fazer sem camisinha e já ofereceram o dobro? nossa 5 mil 6 mil tá louco nenhum não, pra que? eu pego mas você vai tá ganhando o dobro e se eu pegar uma doença? ah não é verdade, é verdade mas olha só é verdade ela não conhece a galera? só com consciência rapaziada ela pensa com consciência mas deixa eu te falar vamos supor o cara tá lá comigo ele contratou por duas horas pra me sair do meu local vamos supor dá 700 reais dependendo do lugar 800 reais aí ele fala assim ah eu dobro o seu caixa e eu falo assim não, mas eu espero mais um pouquinho eu atendo mais um eu consigo sair, cara com proteção e tudo é verdade, é verdade é só esperar mais um pouquinho pois é tu vai tá gastando dinheiro um tempo à toa também e pra que? mas você não pegou nada até hoje? Deus me livre pegou nada? foi, de pergunta é essa? que cara de pergunta é essa, Douglas? você fez isso? oxe, isso tudo aí tu não pegou nada ainda? cara, essa mulher tá perdendo tempo exame de sangue já? faço direto direto? caraca, tá limpa mano, que porra de pergunta é essa, Douglas? você pretende algum dia, sei lá, casar, ter filho, essas coisas? não, eu tenho filho já tem filho já? já e casar, namorar, essas coisas não? poxa, essa mulher, ela é safada, essa mulher já sentou na piroca, então? ela tem filho já, essa mulher é safada, mano não, não quero mais não só quero terminar minha faculdade só a faculdade é uma vida maravilhosa e aí você vai começar, você vai largar os dias nutricionista expositiva ano que vem ano que vem, vocês têm até o ano que vem o pessoal geralmente dura quanto tempo? vocês têm até o ano que vem tem cara, tem cara para, né? generalizar os homens, não todo mundo é assim ó, como eu trabalho com massagem também então eu vou ali massagear o cara quando eu chego já a ir nele ele já tá quase ai, é foda então tipo assim, eu não vou realmente é um trabalho fácil vou criticar o cara por isso porque como eu trabalho com massagem eu tenho que entender eu vou ali, tô pegando ali então, se eu tiver conversante ia se pegando na hora que você for fazer você já vai estar quase terminando, não vai? sim então e eu sou muito conversadeira então eu não sou daquelas que ela é legal, ela é engraçada chega, já tira a roupa, deita ali se você fazer isso comigo eu não funciono não funciona? não, não é você que não vai funcionar vai ser eu que não vou ah, entendi mas não é só tipo abrir não não? antes que eu achava eu achava que era, tá ligado? a GP chegava ela tirava a roupa mas vai ficar no seco, né? vai ser no seco também que é foda-se não é assim? é, eu achava que era era assim mas eu achava que era também tá ligado? chegou é mas tipo, ia machucar sempre ia machucar a mulher, tá ligado? não sei que ela realmente ela fosse muito safada muito safada mesmo se eu fosse triste de pegar só os estranhos foda-se é que nem food pediu a food abriu e comeu olha que menino sem educação não gostei dele não, mas não, mas não é assim não, ah, que bom eu tô entendendo o processo eu tô falando o negócio eu atendo os caras tipo assim que é bonitão mesmo tem grana, tem tudo nossa, esses dias eu atendi um ele tinha 23 anos tinha ou não tem, né? o meu, eu tô bem lá quando eu abri a porta que ele entrou eu falei cara que homem aí ele tinha acabado de separar e tudo eu falei eu quero ficar de boa tranquilo quando eu quero alguma coisinha eu vou lá chamo a menina ela faz companhia pra mim e vai embora ah, então ele só queria só não, ele fez eu fiz massagem nele bonitinho e tal ele fez tudo direitinho mas não é igual você falou, igual a iFood não, eu chegar você pensou que eu ia chegar o que? botar a bolsa ali? não, 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 não agora sentar aqui tirar a roupa não, não, não eu vim pra você eu tenho impressão que é assim eu achava que era também não sei se é assim tem mulher que faz isso e eu ainda pegar e ficar olhando pra você vai subir não, é? não, mas aí a mulher ia ajudar, né? tá pagando, tá pagando é com calma é com carinho dá pra dar beijinho não dá pra passar a mãozinha e de boa vou tirando a roupinha de boa, deixa eu tirar a minha roupinha tranquila eu tô dando uma aula quem quer quem quer vir trabalhar comigo? tá aí meninas aí meninas não, escuta ela não escuta meninas escuta não meninas escuta escuta não escuta não escuta vou dar tutorial tutorial, abrir um curso? vou abrir um curso vagabas eu quero qual é a Amélia? a vagabas da Melissa vem Amélia a gente não atende só velho não tem uns novos ela tem 13 anos meu Deus meu Deus tem que bloquear eu falei pra você não falar meu Deus por que que você deixou aí? meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus vai, vai faz isso aqui na voz agora já tem um monte não, faz isso não presta mas é todo dia que você atende? todo dia pra menina não traumatizar meninos que nem ele aqui e pensar que a gente é igual aí fude igual ele falou não, não é porque tem muita pessoa aqui que não tem, não sabe como funciona esse processo inteiro então a gente quer entender como é que funciona é bom, é bom é bom, é bom é que é vocês vão gostar você realmente gosta de estar lá tá fazendo o negócio ou tipo não, tem dia que é horrível para né tipo, horrível assim, ah não tem dia que é horrível tem dia que não é bom não é bom tem cara que não é legal tem cara que não é bom para né tem cara que só vai não, abre a perna e é isso não, se me tratar assim eu boto pra ir pra fora do meu apartamento ou você vai embora ou você vai embora mas eu cobro minha hora e se o cara não pagar o que acontece? não, mas o que acontece é assim uma pessoa não pagar deixa eu falar um negócio pra você não, não acontece nada não sou bandido é, eu sei que você lá matava manda matar esse caba tinha toda uma máfia por trás ai, eu tenho uma máfia eu não sei né agora eu vou invadir o seu apartamento é, não sei eu imaginava pode, deixa eu falar um negócio principalmente as meninas do site que você veio são meninas tipo assim que atendem lugares bons ou vão em hotéis bons um cara que tá num hotel que nem esses dias eu atendi um cara famosíssimo sabe o nome dele? ai, se eu falar aqui você tá louco? só pra zoar, vai não, ele é pastor ele é pastor mano o cara é pastor ai, vamos supor ai, eu tava lá e eu falava assim não, nunca fala aí, Douglas fala aí tô processada não, é, mas aí ué você não é psicólogo não tem contrato de sigilo ai, eu peguei e falei assim é faz o meu pix ele, não, não vou fazer agora e tal eu fiquei olhando assim o ambiente olhei e falei assim um cara desse ele quer escândalo? um cara desse ele vai querer que eu chamo a polícia lá na porta dele ele fala assim e tava com um NGP aqui ele não vai querer mas já aconteceu de alguém não pagar? não, nunca fiquei sem receber ai, então que bom ainda bem nunca ninguém voltou pra trás e falou assim você não é você eu não vou pagar nossa, mas aí quando acontece deve ser pai, né deve ser um sabe eu não sei mas acho que ela já recebe antes, né acontece quando acontece é porque no GTA não você tá de nada de GTA deixa o GTA lá os colegas porque eu não faço assim igual eu fiz aqui com você já comecei a gravar e não recebi ainda na hora que eu não, vou passar não se preocupe não é porque você não me pediu eu tô explicando você falou pra me explicar, né que eu sou bem profissional na hora que eu chego eu falo bem assim vou, vejo o local conversa um pouquinho eu falo assim meu amor como é que vai ser a forma de pagamento? pix, cartão, dinheiro aí o cara já se topa ah tá mas aí conversa primeiro depois paga e depois começa o ato é isso é, eu não deixo pra receber que nem tipo que eu vou embora ah não, beleza mas isso aqui é porque ah, então o Douglas não pagou ainda aí o seu cara fala assim olha, Mel eu não vou ficar com você porque, ah eu não gostei de você você não é golfe as fotos porque não dá porque lá naquele negócio lá tem foto de tudo quanto é jeito você vê até o pé da gente sim aí eu falo assim não, você vai pagar meu horário porque eu saí principalmente quando eu saio da minha casa sim, você vem mó de longe lá né, 30 minutos eu cobro o Uber antes aí eu pego e falo pra ele você tem que pagar meu deslocamento que nem os povos que falam assim ah, ela vai passar o trote em você não sei o que só que os caras já estão bem acostumados é, só que claro tem meninas e tem meninas não são todas que são santas tem as safadas também no meio aí na hora que eu chego eu vou e recebo o restante eu não deixo pra receber na hora de ir embora ah, não, tá certo tá certo tem que receber é assim mesmo é, porque senão os caras metem o é, os caras metem o carro o pé é uns cabos que é nojento é isso, né você fica sem seu dinheiro tipo assim, eu até era negão? não, não era era branquia? esse negócio de negão esse estranho aí viu, gente é mito aí, ó é mentira aí, ó não, entrou é mentira, velho não existe esse negócio não, não é porque é alto os negão altão cabocudo não é não ah, não cara, não e se eu dava falar que é negócio lá, eu aplico não sei o que eu falei isso, você deve ser meio broxado não, não aplico nada não é natural, né não, mas isso aí nem é esse negócio de musculoso esse estranho não gente, é homem pra homem e homem magrela alto, tem a rolona mesmo? não não? eu tô falando pra você que não existe ó, eu atendi como ele era altão chegou lá bem alto eu batia bem aqui vocês que gostam de homem alto escuta ela ele era altão magrão olhão claro eu falei nossa, arrazei arrazei ele falou queria apanhar eu peguei bate nele bate nele aí quando ele foi tirar a roupa eu juro pra vocês gente eu juro ele tinha micro pêndice não, ele não subia ele só queria apanhar eu bati nesse cara uma hora tá, porra é sentado assim tá, porra aí eu vesti uma lingerie né, tal aí eu peguei não vou pisar assim não peguei o pé e taf no negócio dele quando eu pisava no negócio dele dava uma levantada eu falei tem alguma coisa ali mano que estranho ô véi como assim os caras gostam de apanhar qual que é o outro pior ah, eu acho que esses dois caras pedir pra cagar nele se estranhar eu não faço mas já pediu pra você? já sério? muito nojento eu falo aqui zoando eu falo aqui zoando mas é porque eu realmente eu falo zoando porque é o maior absurdo é porque é muito extremo né não consigo pensar né mas eu eu não gosto que me amarra que bate nele não me sinto segura principalmente cliente que eu não conheço então, né mas quando é quando eu tenho confiança aí, você já não gosto eu gosto de bater não gosto de me amarra não você gosta de bater né, nem mato cada centímetro é bom, tia eu não sei, meu bem eu não ando com fita medindo esse negócio desse cara qual é, chate? olha os moleques aí se abrindo aí você tá se entregando meu filho ele tá se saindo bem pelo menos tirou a impressão minha de que eu achava que ele era virgem essa impressão ele tirou como é que eu tirei essa impressão? não, pelo jeito que você fala e tal ah, olha caraca, não tem um jeito de virgem, rapaziada você não tem jeito de virgem toma, toma vocês ainda aí, ó me julgando Douglas, quando vai ter a bolinha analógica para a direita analógica para a esquerda acho que hoje não ah, mano ah, mano hoje não hoje não já chorou genial genial então, falando nesse assunto de virgindade, né é sempre um velho é um tio que paga pro sobrinho ah, tem geralmente é assim, né tem um menino que entrou no meu apartamento ele levou até documento falso sério? só pra perder? pra mostrar que ele era mais velho que não sei o que teve um que ele fez com a menina e não foi muito legal ele não gostou aí ele falou não, eu vim aqui pra me perder a minha virgindade de verdade eu quero que você me ensina eu quero que você me mostra como que é o menino me deixou nervoso mas realmente eles é uma gracinha os virgens é uma gracinha eu gosto deles gosto deles mas não chega a ser bom também fazer, não? não, não é bom claro que não é bom tem que ter um menino que eu tive que ensinar por camisinha ele não sabia botar? não ô gente, pelo amor de Deus é só e eu fui pegar sabe o lubrificantezinho e fui pra me passar nele pra me pegar, né? porque talvez machucava na hora que eu fui ele falou assim o que que é isso? aí eu falei lubrificante? meu Deus meu Deus deixa eu falar vocês aí a maioria de vocês eu assustei na hora que ele falou eu falei deixa eu posso colocar um negócio aí dá maior trabalho eu falei vai dar pra você o cara falou que tirou a camisinha com o peido e você? tirou o que? ele tirou a camisinha com o peido ai e você? esses caras é sem noção, hein? tá atendo mulher? ou é só um? nossa, é bom, viu? com mulher? aí, ó mas tipo assim na minha vida real eu sou bi, né? eu gosto de mulher na vida real? então pra mim tem meninos que não atendem mulher que não gostam de mulher elas não conseguem atender mulher se eu atendo as mulheres bonitas caraca, mas por que que essas mulheres não... num quê? vamos supor eu vou atender tem um casal eu fico mais com a mulher ah, geralmente tem isso? tem tem mulher também que já me... que contrato sozinha também ah, tá igual um homem não tem as sapatonas da vida? elas não... elas olham pra mulher igual vocês olham ahn... é porque na minha cabeça eu não sei ela tá solteira aí ela chama a gente pra jantar com elas nossa, é assim esse cara belas 15 mil as mulheres pagam bem viu gente são generosas que doideira as mulheres pagam bem pra caramba vocês não estão entendendo viu acabou? faltou uma hora acabou o tempo rapaziada acabou é isso gente não conseguiu não conseguimos fazer tudo né não conseguimos fazer as principais conseguimos fazer o principal já vai falar que eu não diverti você não foi bom foi bom bi o pessoal pediu só pra fazer um selinho pra finalizar O que, meu filho? O selininho, ó. Só o selininho. E aí, vambora, rapaziada. Isso é uma Racine. Bora, rapaziada GG. Foi bom, foi bom, foi bom. Que vídeo bom, mano. Que vídeo bom. A mina suando. Foi bom, mano. Chate. Douglas, o que você fez com ela Depois da live, Douglas Pelo jeito até a Melissa ia dar uma festa Tava com os balão cheio Real Temos que agradecer ao Pia CZ O moleque foi responsável por essas incríveis pérolas Foi bom, foi bom Chama ela primeira vez por uma vez no mês Pro canal Ela é muito gente boa, Douglas Precisamos de mais conteúdo assim Eu vi o vídeo com um sorriso no rosto Esse vídeo foi bom, mano Almena, eu tenho um duvido Quando ele fala que não é vizinho Quando ele fala que não é vizinho, ela duvido Muito bom, mano, que vídeo bom Ah, mano, eu nunca ri tanto na minha vida, mano Nunca ri tanto na minha vida que nem hoje Minha garganta tá doendo Como é que eu vou assistir outro vídeo Agora, mano Minha barriga tá doendo Ai, mano, que vídeo bom Na moral, mano Top 5 melhores vídeos do YouTube Que eu já assisti na minha vida Sem dúvida nenhuma, mano O X foi bom demais Acabou, rapaziada Foi boa, foi boa, mano